Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery. Eu quero começar com um item, que é a ferramenta, o instrumento mais antigo que o homem fez até hoje. É o primeiro, provavelmente, que é a faca. Aliás, faca, eu acredito que o primeiro homem tenha feito com uma pedra lascada realmente. De lá para cá, é a ferramenta mais usada até hoje, por todas as pessoas. Pensar, por exemplo, que o serrote é uma faca. O bisturi, para médicos usam, é uma faca. Então, são instrumentos de corte realmente, a tesoura são duas facas. Então, finalmente, a faca é o instrumento mais tradicional, que revolucionou a humanidade realmente. Talvez o primeiro invento, talvez os primeiros inventos do homem. E o mais útil, sem dúvida nenhuma, até hoje, um dos mais úteis inventos, feitos pelo homem. E eu quero começar com facas, justamente. Que facas, apesar de serem muito parecidas, às vezes, são muito diferentes umas das outras. Eu quero mostrar muito as diferentes. Desde as comuns também, mas as diferentes principalmente. Quero começar com a de cerâmica. A cerâmica é uma revolução em termos de faca. Um corte perfeito, realmente é uma liga de cerâmica, né? São vários materiais. Não perde o fio, jamais. Um corte afiadíssimo. Uma resistência incrível também. Então, você vai ter uma faca que não tem nada de aço. Isso é interessante. Uma faca de altíssima qualidade. E você vai encontrar tanto conjuntos no cepo, que nem esse aqui, por exemplo, até as facas avulsas. Isso é o que eu vou ter. Além das facas com os cabos coloridos, tudo. Eu tenho ela preta também. E o melhor preço, com a melhor qualidade. Faca em cerâmica, realmente, é um show. O pessoal adora essas linhas. Essa aqui vem com a acompanha, a bainha. Isso vai tentar a partir de R$ 29,90, que é de 3 polegadas, até a de 6 polegadas, que é esse tamanho aqui, que custa R$ 59,90. São várias cores, vários modelos. Outra faca que eu acho interessantíssima de mostrar para vocês é essa aqui. É uma faca que você vai olhar, mas parece uma faca comum. Não deixa de ser. Mas tem alguns diferenciais que são, realmente, só conhecendo a faca que ela faz. Ela é a linha Century da Tramontina. Qual o diferencial? Ela é a única faca fabricada no Brasil que vem um aço inox especial. Quando eu fui conhecer a fábrica, eu percebi isso, fui ver realmente. Vem umas barras em aço inox cirúrgico. Vem da Alemanha. É aço inox cromumolibdênio. Nem é fabricado no Brasil esse tipo de aço inox. Então, realmente, é um aço inox de altíssima qualidade, que é usado nas ferramentas cirúrgicas, ou seja, nos bisturis. E todos os equipamentos cirúrgicos utilizam esse tipo de aço, que é de altíssima qualidade. Não precisa nem falar que o corte é o melhor corte que existe hoje no mundo. Uma faca de altíssima qualidade. E uma faca que a gente brigou muito para ter esse modelo. Você vai notar que ele tem a serrilha, mas ele corta de várias peças. Não é só cortes com serrilha. É interessante essa linha, corta tudo com uma qualidade incrível. Faca em aço inox cirúrgico centro de Tramontina. 6 polegadas, o tamanho dessa aqui. Aliás, quem tiver curiosidade, veja na internet quanto custa. Vamos ver que é bem acima de 100 reais cada faca. Nós temos um preço muito especial. 39 reais e 90 centavos. 25 anos de garantia. É realmente a melhor faca venda hoje no Brasil em aço inox. Aproveite essa linha que é incrível. Mas fora essas linhas, você vai encontrar outras linhas também. A linha Apollo, também uma qualidade incrível da Tramontina. Essa já é a segunda melhor faca da Tramontina. É fora de série, só perde para a Century. É incrível realmente. Você vai encontrar vários tamanhos, vários modelos, vários tipos. As facas de churrasco também. O conjunto da Apollo, que vem completíssima. Aliás, um corte também perfeito. 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos. Você tem que imaginar, em facas. Eu separei algumas aqui, das profissionais, daquela para o dia a dia. As melhores facas, que não podem faltar em cozinha nenhuma. Aliás, é realmente, o utensílio mais importante da cozinha é a faca. E nós temos uma variedade muito grande, mas só as melhores facas. Eu mostrei as melhores facas. Eu tenho que te mostrar as melhores panelas, as melhores frigideiras, as melhores linhas. Essa linha realmente é incrível. São gris. Aqui você tem a opção, porque ele pode ficar dobrável. Isso é importante. Uma qualidade incrível desses gris todos. As frigideiras aqui, são aquelas de 4 milímetros de espessura. Realmente é fora de série. Os gris também, nessa espessura, grandes. Isso é uma frigideira de altíssima qualidade. E, aliás, eu sempre falo para vocês, peso, em termos de panela, é documento. Quanto mais pesada, normalmente, melhor. Quanto mais espessa, melhor. Porque você vai conseguir distribuir o calor com uniformidade. Se você colocar ela muito fina, ela vai queimar embaixo e vai deixar realmente a comida mais crua, a lateral. Então, é a melhor linha, realmente, para elas espessas. Você vai encontrar muitas linhas. Essa é uma delas. Outra linha muito bacana, que é essa aqui. Essa é uma linha chamada Pro Ceramic, da Brinox. É uma liga especial. Também muito espessa, lógico. Mas elas são vários. São sete camadas diferentes de materiais diferentes. Então, você vai ter desde alumínio, a parte interna. Por fora, é cerâmica. São vários tipos de cerâmica. Cerâmica antiaderente, por dentro, por exemplo. Para 10 mil usos. Se utilizar adequadamente, são 10 mil usos que você vai ter. Quer dizer, é incrível você ter uma panela com 10 mil usos, é fora de série. E esse é um conjunto completo, o que é bacana. Ele acompanha os pegadores em silicone para as caçarolas. Porque você pode levar ao forno. Forno a gás, realmente, sem a tampa. O que é bacana, você vai poder colocar o forno, gratinar, fazer de várias formas. E esse é um conjunto completíssimo. Acompanha os pegadores em silicone também. Vem a frigideira, vem as panelas com cabo, vem a caçarola menor. Todos os tamanhos, 10 parcelas de R$ 49,90. Tem várias cores. E não é nada, não é nada. São lindas também. Isso é importante. Outra linha que é um sucesso muito grande, são as panelas. Aliás, o que está chegando está acabando muito rápido. Algumas cores já acabaram. Está uma loucura essa linha de cerâmica. São panelas em cerâmica. Ceraflame com diferencial. Tem várias cores, mas na preta e na marrom, que é esse caso, por exemplo. Elas vão também, sem a tampa, até o forno de micro-ondas. Que panela praticamente nenhuma vai ao forno de micro-ondas. É incrível. Outra coisa interessante dessa linha, vai no forno, lógico, aguenta choque térmico. Você pode colocar no congelador e tirar e colocar no forno quente. Você pode fazer vice-versa, tirar do forno quente, colocar em uma pia molhada. Vai, lógico, a chama do fogão. Vai em praticamente todos os fogões, menos indução. Então, realmente, é uma panela de altíssima qualidade para durar a vida inteira. Cerâmica refratária. E muito saudável, que é muito importante. O que nós conseguimos? O jogo todo de panelas, caçarola grande, bem grande. A caçarola média, a caçarola menor. A panela com cabo e mais a frigideira. Um jogo desse, um preço muito especial. Dez parcelas de R$ 49,90 é fora de série. O que nós conseguimos mais? Que não vem no jogo, mas estamos colocando a mais para vocês. O rixô, a base de rixô. Essa peça aqui, que isso aqui é incrível. Por quê? Você pode pegar a panela grande, fazer uma sopa, fazer um caldo verde. Agora, nessa época, é perfeito. Fazer uma série de coisas com a panela grande ou com a média. E servir na própria mesa. Uma feijoada, olha que bacana. Uma coisa que dá para fazer realmente tranquilamente. Vem a espiriteira da Brinox. Isso é importante. Nós colocamos a mais, não vem na panela. Você pode fazer um fundi. Agora, no inverno, olha que bacana. Vai levar também os garfos de fundi também. Então, isso é uma panela que você pode usar no dia a dia. Mas você pode usar de várias outras formas. Desse jeito, completa, com todos os acessórios a mais que nós colocamos, o mesmo preço. Dez parcelas de R$ 49,90. Pode ser a marrom, a preta ou as coloridas também estão lindíssimas. O diferencial é que a marrom e a preta vão ao forno de micro-ondas também. Outra panela muito interessante, aliás, é uma linha muito sofisticada, fabricada pela Tramontina, com uma espessura incrível. É essa linha Eco. É uma linha realmente ecológica, construída para ser ecologicamente correta. O alimento vai gastar muito menos gás. É muito mais saudável também. Uma peça fora de série. Todos os materiais dela são recicláveis. Isso é importante. São feitos de uma forma que seja fácil reciclagem depois do material. E é uma durabilidade incrível. Ser durável também é ser ecologicamente correto. E esse jogo todo é para durar a vida inteira realmente. É fora de série. As alças são todas em aço inoxo, ou seja, elas vão todas ao forno a gás, inteiras, com tampa, com tudo, se quiser colocar no forno a gás. Ela vai inteira no forno. É fora de série. Dez parcelas de R$ 69,90. E uma outra linha da Tramontina que você vai encontrar, são as linhas de panelas. Aqui é uma outra linha que nós temos, que o diferencial é o antiaderente. Você vai notar que o diferencial, além de ser bonito, ele tem uma qualidade muito bacana. Tem micropartículas de cerâmica. Numa cor que é um dourado realmente, é muito bacana. Por fora, poliéster de silicone. E é um conjunto todo das panelas. Vem essa linha, que é o caldeirãozinho para fervedor. Vem a frigideira também, na mesma esquema, mesmo desenho. A panela com cabo. A castarola maior e a panela com cabo menor. O jogo todo, dez parcelas de R$ 19,90. Ninguém tem um preço desse nessa linha Tramontina. Agora, se você quiser outras peças, ela tem avulsos também. Como, por exemplo, a frigideira funda. Bem funda, uma peça super bacana. R$ 69,90. Ou se você quiser a frigideira tradicional, com a espátula, R$ 39,90. Falando em panelas, frigideiras, olha que loucura a variedade de estampa que nós temos. Tem mais estampas ainda, que não couberam todas aqui. De estampas de frigideiras. Realmente está muito na moda. Algumas estão terminando muito rápido. Dá um sim, então, chega, acaba muito rápido. Você vai encontrar com modelo de óculos, com modelos listados, com bolinhas, com talheres, com corações também. A jeans também está super bacana. Imagina, uma frigideira com estampa jeans. Você vai encontrar muitos modelos. Olha que bacana essa aqui. Parece madeira, realmente. Então, você vai encontrar uma linha mais bacana que a outra, com estampas diferentes. A partir de R$ 29,90, as frigideiras Tramontina, estampadas, com vários modelos, e com a espátula de presente para vocês. Todas elas com antiaderente, lógico, Tramontina, em altíssima qualidade. Estamos no inverno. Nada mais gostoso que sopa, canja, caldo. É fora de série. E nós temos a sopeira em aço inox com tampa, linha Hércules Plaza, que é fora de série, R$ 69,90, toda em aço inox. Agora, falando também em inverno, fundi, nada melhor que um bom fundi. E nós temos uma variedade muito grande de fundis. Desde aquelas linhas para chocolate, que você vai encontrar com todos com muita qualidade, em cerâmica, a partir de R$ 19,90, como é o caso desse modelo, por exemplo, até as linhas mais completas, em vários modelos. Esse aqui é aquele giratório, que você vai encontrar também, são muitos modelos. Linha Brinox, vários tipos da linha Brinox, qualquer um da linha Brinox, nessas linhas, sem seu giratório, R$ 99,90. O meu favorito, que é esse aqui, por que ele é meu favorito? Além da base ser muito bacana, a qualidade ser incrível, até aqui o pegador, inclusive, da espiriteira, ele vem realmente protegido, uma peça fora de série. Ele tem essa caçarola, o diferencial é essa caçarola, essa caçarola em porcelana refratária. Você pode fazer o de chocolate ou de queijo, no banho-maria. Esse é o diferencial, é fora de série. Aproveite essa linha, 10 parcelas, R$ 19,90. Se você quiser o Brinox giratório, grande, R$ 10,19,90. Fora de série também, uma peça completíssima, esmaltado. Agora, tem muitos outros modelos, você vai encontrar uma variedade muito grande de fundis. O melhor custo-benefício que existe, é essa linha. A qualidade é incrível, lógico, mas não há no mercado um fundi com essa qualidade, com esse preço. O diferencial, essa altura da base. Então, realmente vai esquentar muito menos, porque ele vai ficar com ar, essa parte de dentro, então, não vai colocar diretamente a espiriteira em contato com a mesa. Isso é importante. Caçarola em aço inox, os garfinhos todos, isso é legal, coloridos, cada um com a sua cor, então, você vai ter cada um para o seu, saber qual é o seu garfinho, realmente. E um preço inacreditável, R$ 69,90, um fundi completo em aço inox. Panela de pressão. Só as melhores linhas em panela de pressão. E essa aqui, realmente, é fora de série. É uma linha da Tramontina, chamada Valência, 4,5 litros, poliéster de silicone por fora. O que é interessante, são 5 válvulas, as vedações, todas em silicone, nós temos para vender as vedações, que duram muito tempo, nós temos as vedações todas, as borrachas todas, em silicone, para ela. O que é interessante, por dentro, alumínio satinado, vantagem, fácil de limpeza também. É uma das mais precisas, com a melhor qualidade que há em panelas de pressão. É fora de série. Tem essa válvula também, que é interessante, que mostra a pressão que está interna da panela de pressão. E foi o que é importantíssimo, considerada uma das mais seguras, a mais segura pelo Inmetro. Isso é importante. Lógico, o selo serial do Inmetro, isso é fundamental, isso é compulsório, é obrigatório ter. Você vai encontrar o melhor preço do Brasil. Pesquisem por aí, coloquem na internet, vocês vão ver que é o melhor preço. Panela de pressão, Tramontina Valência, dois anos de garantia, quatro litros e meio, várias cores, modelo que você imaginar, a mais segura que há, e um preço incrível. Dez parcelas, R$19,90. E uma panela que é um grande sucesso, que é essa linha aqui, é um caldeirão, pode usar de várias formas, mas ela acompanha também para você fazer o pudim no forno, no fogo realmente, é muito bacana, na chama do fogão, você vai encontrar aqui também na Design Gallery, a panela, o caldeirão, também com a forma para pudim para fazer no fogão, fora de série, linha Tramontina. Eu vou fazer um pequeno intervalo, é bem rápido mesmo, tem muita novidade hoje na loja, já volto com muito mais lançamentos aqui na Design Gallery. e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL